Olá, meu nome é Israel Mendes, eu sou do Colégio Magista e estou no segundo ano. E eu acabei participando desse projeto que é a preparação e o debate da FAP. Bom, inicialmente você pensa que a preparação da FAP é uma coisa estranha, diferente, porque a gente não tem isso no fundamental. E no ensino médio a gente, ou os professores, acabam comentando muito, mas você não dá muita atenção ou você nem se preocupa muito. E depois de tudo isso você percebe como é importante você estar aqui, como é importante você participar, porque você não aprende apenas a debater, você não aprende sobre o seu país, você aprende muitas coisas como conselhos, comitês, principalmente sobre a ONU e faz novas amizades. Bom, eu defendo, ou melhor, eu... Pabllo, dá para fazer de novo? Vamos lá, de novo. Representa. Representa. Eu estava pensando naquela hora. Nossa, tipo, desculpa. Olá, meu nome é Israel Mendes, sou do segundo ano do Colégio Magister e estou aqui para falar um pouco da preparação da FAP. Bom, inicialmente a gente pensa que a preparação da FAP é algo grande, só que no fundamental a gente não tinha isso. No nono ano, no oitavo ano, a gente não dava intenção, nem ligava. Achava que era uma coisa tão fútil. Mas agora você percebe que é diferente, agora você percebe que é algo importante. Os professores, eles dão uma importância diferente, eles são diferentes. Bom, para falar um pouco do projeto, eu sou o representante do Bahrein. Defendo o Bahrein no Comitê de Direitos Humanos, na preparação da FAP, no debate. E, bom, eu acho que não tem muito o que falar, porque o único jeito de você realmente saber o que é, é só você participar. Não tem como eu te dizer que você vai fazer coisas novas, que você não vai saber se você realmente não realizar. Seu o quê? Eu falei que sou a Bolívia. Beleza. Próximo. Nossa. Tchau.